Estou aqui para fazer camiseta tie-dye Olha, eu já ganhou duas cores Agora eu estou esperando aqui Aqui Estão vendo? Nossa Agora eu tenho quatro Quatro Oi gente, agora a gente vai pintar A gente escolheu as quatro cores A gente vai pintar A tia vai ali me pintar Gente, estamos aqui para pintar nossas roupas Vamos encontrar um pai-dye O rei Te amarrar um suco A gente vai se encontrar O resto tem que ir O resto é o resto O resto é o resto E o resto Tchau gente Obrigado.